E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo eu estou aqui com vocês uma análise da abertura de Ben 10, Supremacia e Alienígena. Então, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, a abertura de Ben 10, Supremacia e Alienígena é uma abertura bem memorável pra nossa infância, onde a gente via todos os aliens do Ben aparecendo na abertura e a gente foi trollado porque a gente achava que todos os aliens iam aparecer na série, mas não foi bem assim. E ela é legal também porque ela mostra vários clipes, porém, diferente da abertura do clássico de Força Alienígena, que mostram clipes dos próprios episódios, daquelas temporadas, Os clipes que aparecem na abertura de Supremacia e Alienígena são clipes da temporada de Força Alienígena, que vão passando enquanto vão mostrando os alienígenas. Então vamos analisar aqui galera. Bom, na primeira cena aí a gente vê um clipe passando daquela cena lá do primeiro episódio, o Retorno de Ben 10 parte 1, aquela cena lá que a Gwenlla luta no Karate e tudo mais. Essa cena que aparece. Logo em seguida aparecem três cenas do episódio de Guerra dos Mundos, parte 1, parte 2, que é um, meu Deus do céu, é um episódio muito legal. Pra mim é o melhor episódio de Ben 10 de Força Alienígena e de Ben 10 no geral, é muito bom. A cena do Asimuth tomando seu sorvete, a cena do Cooper utilizando os seus poderes e a cena do Kevin também emplaca lá na guerra, né, contra os DNA aliens. Em seguida também temos o próprio Estrela Sombria, ele ajudando na guerra contra os DNA aliens. Depois disso temos a cena de Kevin e de Gwen na terceira temporada de Força Alienígena, que eu não consegui identificar bem quais são essas cenas, de que episódios são, mas vocês tiveram algum palpite e deixem aí nos comentários. Também temos uma cena da Julie, ela jogando no tênis e uma cena do Alan correndo, né, acredito que é a cena que ele tá lutando contra o Friagem, lá do episódio Assime e Além, que também é um episódio muito legal de Força Alienígena, que o Ben enfrenta lá os ajudantes dos Encanadores, ele se faz de malvadão, é bem legal. Mais uma cena do Guerra dos Mundos, dá pra se ver, que é a cena que o Kevin e a Gwen, eles vão lá e soltam o Michael Morgan, tá, pra ele ajudar na guerra. Temos também aí o Tecadon, que ele aparece lá no episódio do Primus também, um episódio bem memorável, né, o episódio que o Ben e a Gwen e o Kevin conhecem Primus, o planeta artificial, que de lá originalmente tinham, né, os DNAs alienígenas catalogados por Omnitrix, que a gente sabe que no Omnitrix definitivo não tem mais isso, mas antes era dessa forma que acontecia nos Protótipos e no Super Omnitrix. Temos também três cenas muito massa do Guerra dos Mundos, que a primeira é a cena que o Professor Paradoxo e o Asimuth, eles ajudam também na guerra lá contra os DNA aliens, é uma cena até que engraçada, né, que o Asimuth cai. Também temos a cena que o Paradoxo, ele vai falar com o Asimuth e salvá-lo, né, da destruição que os Soberanos fizeram lá em Galvan Prime, e também a minha cena favorita de todo o Ben 10, que é a cena que o Ben tá caminhando, né, junto com os seus amigos, pra enfrentar, né, a guerra contra os Soberanos, contra os DNA aliens, essa cena é muito legal, muito memorável. Temos mais cenas do episódio Acima e Além, que a Helen luta contra o Ben, depois o Pissi luta contra o Ben também. Dá pra ver também cenas do Cooper, lá no episódio Guerra dos Mundos, né, que ele tava na armadura dele, aí depois ele desmonta e faz as armas lá de reparo genético. Pronto, galera, beleza, a gente descobriu aí todos os clipes que aparecem dentro dessa abertura, mas e os aliens? Quais são os aliens que aparecem? Será que tem algum alien que não aparece? Vamos ver agora. Bom, depois da cena que o Ben, ele aparece correndo, né, e ativa o Super Omnitrix, os aliens que aparecem são XLR8, Snereo, Insectoid, Besta... O Besta, a gente vê que ele tem uma diferença aí, o Besta da abertura com o Besta da série, por causa que na abertura ele aparece com os lábios negros, que nem é na saga original, só que quando a gente assiste a série do Supremacia, a gente vê que os lábios dele estão na cor laranja. Ultra T, Fogo Fato Supremo, o Eden aparece, e galera, a gente já pode fazer uma pequena análise do Eden aí, por causa que a gente notou uma diferença. Muita gente não percebeu, ou pelo menos nunca vi ninguém comentando isso aqui, a primeira vez que tá sendo comentado no canal, que o Eden aqui tem sim uma diferença, que é o quê? Vamos comparar esse Eden da abertura com o Eden do Clássico. O Eden do Clássico, ele tem uma listra aí, ao redor da roupa dele, né, só que é uma listra branca, pelo que a gente vê aí. Só que na abertura do Supremacia Alien, a gente vê que é azul, ou seja, o Eden deve ser um dos águias que o albido, ele pegou individualmente, configurou a roupa, assim como o quatro braços, né, que ele fez isso, botou aquela roupa gladiadora e fez alteração no traje. No caso do Eden, a gente vê que ele sempre teve uma roupa que se assemelhava à espécie dos Splixion, né, porque a gente tem aquele design da Splixion Femme que o Derek fez, e a gente vê que é uma roupa bem semelhante à do Eden, ou seja, ele sempre teve a roupa da espécie, só que era baseada nas cores do bem. No caso aí do Eden em Supremacia Alien, ele foi configurado. Esse detalhe é um detalhezinho, é, mas pode ser contado assim como uma mudança, né, que ficou azul. Enfim, continuando aqui, galera, também temos o Tartagira, o Fantasmático, o Gigante e o Mega Óleos. Aí o Mega Óleos tem mais uma coisa que é legal a gente comentar, que o símbolo do Super Omnitrix tá no peito, né, que isso foi uma coisa aí que a gente entendeu a partir do ARF, né, a partir do Força Alienígena e em Supremacia, que era uma correção de erro, tanto que foi isso que o Darwin falou, né, que o símbolo do Omnitrix tá em lugares aleatórios, no clássico, era um erro, né. E assim, a existência do símbolo do Omnitrix e do símbolo do Super Omnitrix é por causa que alguns ARINs não têm pulso, né, então não faria sentido o Omnitrix estar ali no pulso de um ARIN que não tem pulso, né, então ele adiciona essa função aí do símbolo do Omnitrix pra estar posicionado em algum lugar, que no clássico era aleatório, mas a partir do ARF, né, eles usaram ali pra estar centralizado no peito. Aí a gente pode pensar na questão do Mega Óleos, cara, será que se ele utilizasse aquele olho que consegue invocar do peito dele, aquilo ali faria com que o símbolo do Super Omnitrix, ele se deslocasse assim pra cima pra poder o olho aparecer, ou será que ficaria do jeito que tá nessa imagem aqui? Aí poderia ser explicado que é por causa que os octicoides, eles conseguem guardar coisas nos olhos dele, é por isso que o símbolo do Omnitrix fica ali de boa, né, sem machucar o olho do Mega Óleos, entendeu? A gente não sabe por que não foi mostrado, mas até que pode ser, né. Mas assim, aí quando chegou o Omniverse foi feito um reticom, né, de que, na verdade, o correto é o símbolo do Omnitrix estar posicionado em lugares não aleatórios, mas lugares estratégicos, e eles ficarem no peito era um erro, era uma falha, entendeu? Não querendo dizer que no clássico tava 100% certo, né, porque alguns locais, por exemplo, o Quatro Braços, o Quatro Braços no clássico tem o símbolo do Omnitrix aqui no ombro, só que o Omniverse, ele fica localizado ali no cinturão. Ah, inclusive se você quiser entender por que é que os Ares tem um cinturão que faz parte aí da lore do Omniverse, eu fiz um vídeo todo sobre esse, clica aí no card. E no caso do Mega Óleos também foi isso, o símbolo foi do peito e voltou a ser na cintura, que é onde era no clássico também, né. Comenta aí o que você acha, se o Mega Óleos, ele poderia invocar esse olho do peito, e o símbolo do Suprometrix estando ali, porque, galera, não ia impedir nada dele disparar o raio do olho dando o Suprometrix ali, porque é a mesma coisa do Contratempo. O Contratempo, em Omniverse, a gente via que ele disparava o raio temporal do peito, e o símbolo do Omnitrix tá no peito, e não interferia em nada, não falhava o raio nem nada não, entendeu? Então, tanto no caso dele, quanto no caso do Ultra-T também, que o símbolo do Omnitrix fica ali no olho dele, ele daria pra disparar o raio óptico, é que ele nunca demonstrou no universo, mas ele poderia sim fazer isso, do mesmo jeito que o Mega Óleos, acredito que ele fosse utilizar um raio e o símbolo do Omnitrix estivesse ali na frente, também daria pra usar, entendeu? Então, isso não evita nada. Mas vamos continuar aqui, galera. Temos aí, Enormo Sala Supremo, Macacarã Supremo, NRG, Amfíbio, Gosma, Friagem Supremo, Cromático, o Chocante, Bala de Canhão, Quatro Braços, Eco Eco, Rat, o Diamante, o Massa Cinzenta, Glutão, Estrela Polar, Macaco Aranha, Friagem, Ameaça Aquática, Chama, Fogo Fato, Nanomec, Eco Eco Supremo, o Sipo Selvagem, que aqui tá na aparência, que se assemelha a Floral, ou seja, é por causa que, tem as duas lógicas, né? A dos sapos celestiais, que eles alteraram, pra o Sipo Selvagem, tá com essa aparência aqui, então fica retroativamente, com essa aparência, de Floral na semelhante, a Floral na dezeno, ou também temos a outra lógica, que é o quê? Que é por causa que o Sipo Selvagem, ele tem aquela cor, aquela cor de verde diferente, no clássico, por causa que ele ainda não tem amadurecido, aí, como ele tem 16 anos aqui, na abertura da supremacia, então, essa é a cor que fica, a coloração que fica, quando ele fica mais velho, quando ele fica mais maduro, entendeu? Fica com a coloração mais parecida com a dezeno, então as Floral na dezeno, são Floral na mais madura, que tem aquela coloração ali, só que aí veio o Omnivest, e mostra que o Sipo Selvagem, tem a mesma coloração, em 16 anos, e 11 anos, 10 anos, então isso, mais uma vez, foi alterado pelas Sipo Celestias, ou seja, a gente pode considerar, que existem duas subespécies, a subespécie dos Floral na, dos Pós Selvagem, do Pax, que tem essa coloração, aí, esse verde aí, e também, a coloração dos Floral na dezeno, que é um verde mais diferenciado, também temos aí, o Artrópode, o Enormossauro, a Réa Jato, o Iguana Ártica, o Bala de Cana Supremo, o Blissful, o Cuspidor, o Aquático, a gente vê aí, que o Aquático, ele tá diferente também, em relação à aparência dele, de Supremacia, por causa que ele tá com, os lábios pretos, né, assim, a aparência desse Aquático, na abertura, é uma aparência que remete mais, ao Aquático do Clássico, na minha opinião, o de Supremacia, ele ficou mais simples, também temos aí, o Alien X, o Armato, e o Frankenstrike, Polara, e desses Ares, que aparecem na abertura, muitos não aparecem na série, eu vou contar aqui, com os que não apareceram, nem em Heróis Unidos, beleza, porque alguns, como o XR8, o Traté, apareceram em Heróis Unidos, o Insecta, apareceu no centro da criação, só que, apenas com o Ben, de 10 anos, entendeu, mas que realmente, não apareceram, de jeito nenhum, na série, por Massa Cinzenta, os Pós-Salvagem, o Cuspidor, o Chocante, e o Guanártica, não apareceu, ele apenas foi usado, os poderes dele, pelo Ben Supremo, mas, apareceu mesmo, não apareceu, nem o Blitzwolf, nem o Zneriou, nem o Frankenstrike, nem o Eden, nem o Mega Olhos, agora vamos falar aqui, dos Ares, que apareceram na série, porém, não apareceram na abertura, foram eles, Contra Tempo, o Acelerado, o Besouro, o Kamalim, o Diabrete, o Shock Squatch, e também, dois Supremos, com o Beija Supremo, e o Gigante Supremo, também, que eles apareceram depois, já na última temporada, e a abertura, de Esprimação Alienígena, é a única que não muda, ela permanece a mesma, nas três temporadas, então, é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, o que vocês acharam dessa análise, lembrando que, tem como base, essa análise aqui, no canal do Frio 10.000, ele fez uma análise também, eu quis fazer uma versão BR, desse vídeo dele, mas, se vocês quiserem, apoiem lá o canal dele, é um canal muito legal, de Ben 10 aí, deixar o link, do vídeo dele, aí na descrição, para vocês verem, então, é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, até o sininho, falou e, tchau!